Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town e hoje vamos mexer com essa porcaria desse vapor, não é porcaria não, o vapor é muito bom no jogo, é uma maneira de dizer, só que antes de mexer com o vapor a gente precisa produzir o cano que vai estocar esse vapor aí, né? Tocar vapor aí pra deixar a nossa ex-presidenta orgulhosíssima, né? Bom, vamos lá, eu preciso produzir os canos de vapor, eles são produzidos, se eu não me engano é aqui, não, não é aqui, não é na forja também, que eu não tô maluco, é aqui, desculpa, é aqui, não, aqui eu já cliquei sua besta, aqui, tubo de vapor, Eu tô com a saída aqui marcada já, pra qualquer item, né? E não é qualquer item aqui, eu vou virar essa construção, vou dar uma virada nela Legal, tem o botão errado Deixa eu virar essa construção aqui É aí que eu não lembro qual o botão, ué? Aqueceu qual o botão que gira? Cabeção Aí, pronto, agora eu virei essa construção pra cá, porque senão ela ia soltar tudo de qualquer maneira pra frente, mesmo tendo o agarrador marcado ali Que é só ferro e de qualquer maneira também não tá marcado, né? Vou marcar aqui agora só ferro, aí, senão não começa a puxar o ferro Beleza, e aqui eu vou colocar pra produzir receita, tubo de vapor O tubo de vapor não gasta moeda, né? E só produz ali Então vamos lá, colocar o bom e velho celeiro aqui, né? Palpa toda obra, o celeiro nesse jogo E vamos conectar ele aqui Fica marcado aqui o agarrador como nada Antigamente era um inferno, porque o agarrador já saia puxando todos os itens automáticos Era uma desgraceira só Mas aí eles consertaram isso, aí beleza Estamos produzindo já todos os tubos que precisamos Beleza, com isso feito A gente já pode agora começar a puxar a tubulação do vapor pra começar a estocar esse vapor Então, fica estranho falar estocar vapor, é engraçado, mas fica estranho Vamos puxar aqui então daqui pra cá Olha lá, o vapor começa a ser armazenado Aqui Vamos aumentar o nível O máximo que der Beleza E vamos comprar mais um pouco de terreno Aproveitar que a gente tem 12k Vamos ver se eu acho 1.4k Não encontrei o que eu quero Não encontrei o que eu quero Vou tentar ir pras partes verdes, né? Não encontrei o que eu quero 2k Não encontrei o que eu quero É, pelo visto não tem Ah, não, pensei que era ouro aqui Verdade, eu não achei ouro também, né? Tá bem escasso aqui a situação Eu quero encontrar 2.200 aqui É Tá difícil encontrar trigo O que é isso? Outra? Ah, outro posto de comércio Troca uma pedra por 4 antídoto Olha, troca roda de madeira por batido de proteína Top, hein? E aqui troca O antídoto por Uma compressa medicinal Essa compressa medicinal Eu vou falar pra vocês Eu não vou comprar mais nenhum terreno por enquanto Deixa eu acumular mais moeda amarela Essa compressa medicinal Opa, desbloqueou aqui o lingote de ouro Mas eu não encontrei ouro ainda Enquanto vai acumulando Tubos de vapor lá Essa compressa medicinal Ela é zoada Por quê? Pra fazer essa compressa medicinal A gente precisa da pomada Que custa 10 moedas azuis E da pomada É... não E da... Não É isso, né? E da pomada medicinal E da pomada Pomada medicinal e pomada Beleza Precisa desses dois aqui E de um pano ainda por cima Tá? Que custa 3 moedas vermelhas Pra fazer a porcaria De uma compressa medicinal Que custa 14 moedas azul Então Não vale a pena Não vale a pena É bem fora do... Da realidade aí Mas se eu não me engano É... A diferença Desses daqui Pra esse daqui É o... É o nível de felicidade Que ele consegue fornecer Pras casas O quanto tempo dura Então Isso aqui dura muito mais tempo Do que esse E esse aqui dura muito mais tempo Do que esse Tá? Então os itens que estão no mesmo Na mesma linha aqui Eles produzem a mesma quantidade Né? De felicidade Só que por mais tempo Tá? Que eu lembre É assim que funciona Então beleza Vamos lá Quanto de vapor Eu já tenho armazenado aqui Olha Já tem 250 já de vapor Beleza Terminou a logística avançada Eu acho que Pra pesquisar no momento Não tem mais nada Acho que a partir de agora As pesquisas são feitas Com Moeda roxa Ainda precisa liberar Algumas coisas Não Ainda tem pesquisa Que eu consigo fazer Mas ainda preciso liberar Outras coisas antes E eu preciso então agora Aumentar o nível Do centro da cidade Pra liberar as outras pesquisas No momento Eu preciso de 500 moedas azuis 40 linha férrea de metal Que é a esteira de metal E 20 cristal de mana Tá Vamos lá Vamos começar pelos cristais de mana Então Enquanto vai acumulando vapor E vai fazendo mais tubulação Deixa eu fazer mais Aumentar o nível aqui Pra deixar mais tubulação feita Acho que 600 tá bom De tubulação Tá bom Então vamos lá Vamos começar A puxar cristais de mana Por que que eu vou dar prioridade Pra puxar Deixa eu comprar esse terreno aqui Pode ter alguma coisa aqui Tem Ferro Beleza Bom Mais um pouco de cristais ali De terra Se eu não me engano Pedra de terra Consigo comprar mais um terreno Não E não encontrei mais nada de De trigo Beleza Por que que eu vou dar prioridade Pra puxar As pedras As lascas de mana Desse lado aqui Porque Onde tá fazendo minha pesquisa Que é mais potente É essa escola aqui Inclusive aquela escola lá Todo esse sistema aqui Dessa escola aqui Eu posso deletar Isso aqui Tá produzindo papel Então pode deletar Pode deletar Pode deletar isso aqui Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui Peraí Aí Pronto Isso aqui Isso aqui E Peraí que Deixa eu aproximar a câmera aqui Que eu não tô conseguindo mirar Aí Pronto Tira tudo Tinha 10 aqui Não só tinha 2 também Tira aqui Eu vou liberando espaço agora Sai os poços E eu acho que ainda tem os canos aqui Pra tirar né Tem cano aqui É Tubos de flores Ih Sobrou o cachimbo Tira 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 Beleza Aí Eu vou começar a puxar Lascas de mana Desse lado aqui Deixa eu ver se eu lembro Eu preciso Primeiramente Eu não sei se vale a pena Eu estocar As lascas de mana Eu acho que não Mas de qualquer maneira Eu vou fazer um celeiro E vou colocar ele aqui Só por enquanto Acho que eu coloquei no lugar ruim Porque assim a broca Não consegue pegar direito Assim E eu vou colocar uma broca de recolha aqui Eu já posso fazer a mina Eu não fiz ainda Porque eu ainda não fiz trilhos Broca de recolha Eu vou pôr Duas Duas broca de recolha Os Trabalhadores Eles não conseguem recolher Elascas de mana Eles não conseguem Não podem E eles também não conseguem Puxar os cristais Aqui Eles não conseguem Eles só puxam mesmo O material simples Essas lascas Essas coisas Eles não conseguem Então beleza Estou estocando aqui Vamos aumentar o nível disso aqui O máximo que der Ok Eu preciso começar A processar Esses cristais aqui O que eu preciso Para processar os cristais Eu preciso do edifício Chamar Ih, acho que eu tenho que fazer Não, não tenho Mas eu preciso de Tijolo Não, eu preciso de pedra Ué, peraí Não estou estocando pedra Ah, eu preciso de tijolo de pedra Ele está marcado É, tijolo de pedra Achei que eu estava fazendo ainda Comi bola Comi bola Eu pus para colher aqui Mas eu acho que eu não pus para produzir Vamos então colocar aqui Uma pedreira aqui rapidinho Pedreira aqui Tirada para cá Mais um celeiro aqui Aqui é só para estocagem De pedra e tijolo Aqui eu vou deixar E qualquer coisa Tijolo de mana Também depois Então aqui eu consigo escorrer Pela calha Sem problema Aqui eu vou colocar Cinco trabalhadores E eles vão Produzir Tijolo de pedra Beleza Depois a gente vai trabalhar Com a pedra polida Agora não E aí o tijolo de pedra Vai sair daqui Para cá Certo? Eu vou aumentar Vou aumentar ou não? É, aqui está nível máximo Não vou gastar todo o meu ouro Se eu aumentar isso aqui Eu só vou dar um upgrade Só Beleza Então eu preciso produzir agora Esses tijolos um pouco mais rápido Que está meio devagar Nessa produção Então o que eu posso fazer? Eu posso usar o impulsionador de vapor Que é essa construção aqui Eu vou gastar 20 rodas de ferro 10 engrenagens E 50 moedas vermelhas Fazer Bimba Só que não acontece nada Por quê? Porque eu preciso trazer vapor até aqui E é por esse motivo que eu fiz aqui Esse sistema aqui Que é Eu estou armazenando vapor Então vou Apagar isso aqui Começar a trazer vapor para cá Com os tubos de vapor Então está produzindo vapor lá Está tranquilo? Eu simplesmente puxo esse tubo para cá Será que eu vou ter o suficiente? Vou E conecto na pedreira Bimba Olha lá que beleza Olha como o vapor vem Eu acho que eu estou produzindo pouco vapor Porque eu não estou puxando água o suficiente Então Tem a bomba d'água Qual que é o problema de utilizar a bomba d'água? A bomba d'água Ela gasta vapor Se eu não me engano Deixa eu ver só aqui A bomba d'água Ela gasta material caro para fazer E ela precisa de vapor para funcionar Se eu não me engano Ela tem um rate De puxada Que é de 1 segundo Só que ela puxa 2 baldes Tá? Aqui com água A água É só levando vapor Quer ver? Eu vou colocar aqui um tubo Só para vocês entenderem Tubos Apaga a bomba aqui Para quem não conhece entender Eu vou plugar aqui nela Nessa bomba d'água Aqui Pimba Vapor Aí ela vai consumir vapor Agora do direto da usina Tá? Olha lá Ela funcionando Ela está produzindo de 2 em 2 baldes Certo? A cada 1 segundo Só que eu estou gastando vapor para isso E para produzir vapor Eu preciso queimar madeira E tudo mais Aquele esquema todo Vocês já conhecem Tá? Fora isso Eu ainda posso dobrar a produção dela Construindo uma estrutura Que é essa Será que eu vou lembrar? Não, não vou lembrar o nome Deixa eu puxar aqui Que é a potência da engrenagem Tá? A potência da engrenagem Eu plugo ela aqui atrás da bomba É isso aí que eu não estou conseguindo Pode ser de lado aqui Mas eu queria na verdade Colocar ela aqui Aí Vou plugar ela aqui Tá vendo? Ela mostrou que está ligada a bomba ali Pimba Pluguei A potência da engrenagem nela Só que para ligar a potência da engrenagem Para ela produzir eletricidade Eu preciso colocar vapor nela também Então eu preciso puxar o tubo de vapor Agora vocês vão entender a parte dos líquidos Que não está legal do jogo Tá? Que o desenvolvedor já comentou A respeito Agora eu estou produzindo vapor Esse vapor Está fazendo eu gerar energia elétrica E está mandando energia elétrica Para a bomba d'água Agora eu consigo fazer com que Essa bomba produza 4 de água A cada 2 segundos Então eu pego o tubo de fluido aqui Puxo para cá E conecto Para trazer água Para o produtor de vapor Tá? Aí esse aqui É o meu rate de produção de água Então a cada 1 segundo Eu consigo produzir 4 de água Está somando os 2 aqui ao mesmo tempo Cada 1 segundo eu consigo produzir 4 de água Olha o trabalho que deu para fazer isso Porém se eu utilizar simplesmente o poço É aí que entra agora o macete Será que eles mexeram já nessa... Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 poços Certo? 4 poços O poço Ele está puxando 1 de água A cada 2 segundos Só que com 4 poços Eu estou produzindo 4 a cada 2 segundos E eu não gastei nada Só gastei o material que eu construí aqui Eu simplesmente venho aqui Tubos Puxo aqui um tubo de fluido Aperto a tecla G Para subir essa tela Plugo aqui Tudo em uma coisa só E puxo para cá Pimba Pronto Aí ó Estou produzindo a mesma quantidade de água Que eu estou produzindo aqui Tá? Infelizmente está sim no momento o jogo Tá? Ele não está produzindo aqui Porque ele não produz Se não tiver liberado espaço Tá? Aí ó Gastando vapor para caramba aqui Gastei material complexo Metal Para construir isso aqui Sendo que 4 poços Conseguem fazer a mesma coisa Que uma bomba dessa aqui Totalmente com upgrade Então por isso que atualmente Vale muito mais a pena você Trabalhar com o poço Do que fazer a bomba d'água Tá? Ainda está assim Diz o desenvolvedor que vai trabalhar nisso Mas vamos ver Então Voltando aqui A pedreira Olha lá A pedreira agora Ela está com o poder do vapor Então ela está trabalhando 475% mais rápido Porque eu estou Levando vapor até ela Ela vai gastando vapor E aumenta 50% Minha produção Então melhora bastante A produção aí Tem vários edifícios aqui Que eu posso fazer esse upgrade Tá? E melhorar a produção Essa pedreira aqui Não está fazendo mais nada Então sai fora Tá? Aqui é essa outra pedreira Que também não está fazendo mais nada Então sai fora Essa broca por enquanto Vamos tirar O que mais? Vamos lá Onde eu estou produzindo ferro aqui Que é esse lugar aqui Eu posso dar o poder do vapor aqui Pimba Eu posso também dar o poder do vapor aqui Pimba Poder do vapor aqui Pimba Tá vendo? Vou aumentar em 50% Toda a minha produção Então eu pego aqui O tubo conector de vapor Puxo para cá E puxo um cachimbo Até as construções aqui Não tem problema Você pode tanto Conectar no mesmo tubo E linha reta Tá? Como você pode Fazer essa divisão aqui Tá? Você pode fazer essa divisão aqui Viu que ele está dando preferência Para um lugar só? Mas a gente pode mudar isso Utilizando Oh, caramba Utilizando A logística Então com o divisor colocado aqui Eu separo por igual agora Tá? Se precisar Eu separo por igual No caso aqui não deu para ver Porque eu acabei Gastando tudo Vamos tirar só esse Esse aqui Só para vocês entenderem Deixa acabar Ali todo o vapor Utilizado Gasta, meu filho Ah, tá É que ele parou de produzir Engrenagem Mas não devia Caramba Eu já fiz todas as engrenagens De volta Vou dar um upgrade Em cada um desses aqui Só para eles produzirem E gastar o vapor Vamos lá Espero que não tenha mudado Para não passar vergonha Volta aqui Para a tela do vapor Copia o cano E puxa para cá Olha lá Olha lá Tá vendo? Um para cada lado agora Em vez de tudo Para o mesmo lugar Igual estava indo Ele está dividindo por igual Por causa do divisor Então aqui a gente já consegue Utilizar o divisor Já tranquilamente Na tubulação E agora eu aumentei Em 50% A minha produção Aqui Eu acho ainda Que Deveria Ter mais um upgrade Que seria o upgrade Da energia elétrica Eu acho que deveria Poder colocar Uma potência Da engrenagem Em cada construção Mas infelizmente Não dá pelo menos ainda Que eu saiba Deixa eu colocar Só para Não estou falando besteira Vou conectar aqui Vamos pegar o tubo de vapor Vou apertar o G aqui Copio o tubo de vapor Pluga ele aqui também Ó Ele está produzindo Energia elétrica Olha lá Mas ele não está gastando Olha aí Não tem Só tem poder do vapor Só infelizmente E aqui está Pauleira Não está aguentando não O tranco aqui Mas é que também Eu soltei aqui Tudo de uma vez Bom, beleza Depois de tudo isso Agora eu tenho pedra Enfim E com a pedra Vamos lá Devagar aqui Eu posso Fazer agora A minha Fornalha mágica Essa aqui Então com a fornalha Eu vou colocar ela na frente Vou dar uns 3 espaços Com a fornalha mágica Eu tenho acesso Vou até colocar o poder do vapor nela E vou trazer já vapor para cá Para ela ficar A todo vapor Vamos lá Puxa aqui Então eu vou puxar Eu tenho 499 tubos Então eu vou puxar um tubo já Direto para cá Tá? Olha lá Vai dividindo aí Todo mundo vai sendo fornecido Aí com vapor Lembrando que eu estou Estocando vapor Tá? Vamos colocar aqui 5 candangos Para trabalhar aqui Na hora que chegar o vapor Vocês viram? Aumentou para 475 E eu vou meter aqui Uma receita Chamada Cristal de mana Que é essa aqui Pimba Esse cristal de mana Eu já posso começar A armazenar ele Tá? Tanto em Armazéns Quanto em Silos A diferença É que eu não consigo Mais agora Carregar Eu não consigo mais Carregar Então se eu tentar Mudar de local Aqui Não dá mais Para mudar Tem que estar vazio Então eu não sei Se é uma boa ideia Colocar isso aqui Em armazéns É melhor colocar em silo Apesar que tem algumas coisas Se eu não me engano Eu preciso dele armazenado Então nesse aqui Que vai ser para estoque Eu vou fazer um Mas eu não vou dar upgrade nele Eu vou colocar no armazém Eu vou construir aqui Deixa eu tirar daqui Está muito perto Vou fazer esse armazém Um pouco mais para cá E vou colocar aqui Eu tenho que fazer As minhas esteiras de ferro No próximo episódio Para melhorar Esse desempenho aí Tá? E com isso agora Faltou eu trazer para cá Eu acho que as lascas Correm na calha Não, acho que não Sim As lascas É material bruto, né? São poucos materiais brutos Que não correm em calha Olha lá Estou mandando para lá Tá? Eles aqui Não estão produzindo ainda Por quê? Porque vai 10 de combustível Deixa eu ver se eu achei carvão aqui Porque aqui é melhor carvão Se não tiver carvão Vai na madeira mesmo Tá? A madeira é infinita Não tem problema Vamos lá Reflorestador Mesmo esquema de sempre Bate aqui Edifícios Reflorestador Coloca ele onde ele tem A maior eficiência 33 3 26 50 40 Peraí Tá aqui sim Aqui vai dar 50 Aqui Aqui vai dar É só tirar essa árvore aqui Recursos Limba Reflorestador Já vou deixar ele virado para lá Já com a calha Limba Puxa aqui E Entrada de combustível Aumenta a velocidade Isso aqui Que vai precisar Algumas construções Não tem poder do vapor Não esqueçam Não esqueçam Essa aqui por exemplo Não tem Mas é porque ela trabalha Com 10 pessoas dentro Então A velocidade dela é 1900% Ela está com Mais 90% De produção Por causa da felicidade E com isso Eu comecei a armazenar agora As minhas Meus cristais de mana Tá? Então Com o cristais de mana Eu coloquei Várias pessoas para trabalhar aqui Coloquei Beleza 475% Só deixar ir armazenando Não vou dar upgrade Nesse armazém Que eu não quero armazenar Mais do que 200 200 pedras de mana Tá? Não quero É muita coisa Cristal de mana Desculpa Então Beleza Com isso Eu já tenho O meu primeiro material Para dar upgrade Na Na No meu centro da cidade Esse cara está parado aqui Vagabundiana Sofreu a mão pesada do estado Tá Então agora O que eu preciso? Eu preciso Eu ia deixar para o próximo episódio Mas eu acho que eu vou fazer nesse Tá? Eu preciso começar a construir As minhas esteiras de metal Tá? As esteiras de metal São fabricadas Aqui também Né? Nesse aqui Eu acho que é aqui É É aqui ó Na loja de máquinas Ela precisa de uma esteira De pano Quatro De ferro E duas engrenagens Engrenagem a gente tem Né? Ferro a gente não está estocando O ferro Não estamos estocando Só que eu também preciso começar a produzir É Aqui ó A linha férrea Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar Todo esse sistema aqui Do jeito que ele está aqui Tá? Vou copiar todo esse sistema Do jeito que ele está Vou selecionar tudo Vou utilizar aqui As ferramentas aqui Eu vou selecionar Todos os blocos aqui Do jeito que está aqui Vou selecionar tudo isso aqui Tá? Espero que tenha Não Vou selecionar até aqui só Espero que tenha espaço lá Para eu dar um CTRL V E vou dar CTRL C Tá? Ele está mostrando tudo Que eu vou gastar Aqui embaixo Aqui ó 30 engrenagens 150 40 9 10 Ele está mostrando Tudo que eu vou gastar Tá? E eu vou plugar ele Aqui é ferro Então eu posso plugar Em qualquer lugar aqui Que me deixe construir Droga Vou tentar girar isso aqui Para encontrar um ponto E deixe construir Ah mano Sério? Que não vai ter nenhum lugar Aqui onde eu possa construir tudo Tá vendo? Ele deveria completar o chão Mas ele não completa Deixa eu tentar dar mais um giro Nossa Por causa do armazém ali Não deu Ó Aqui daria Mas pegou bem ali Em cima da produção de ovo Ali ó Aqui dá Só que ficou em uma posição ruim Porque é para o outro lado A entrada Deixa eu virar para cá Ali ficou vermelho O que é que dá? É aqui? Dois cilos Ali é rua Ah tá Ali é rua Copiei as ruas Esse foi meu erro Não Espera aí Deixa eu voltar aqui outra vez Copiei as ruas Não era para ter copiado Vamos lá Selecionar Selecionar blocos Então eu vou copiar Daqui Até Aqui É que eu consigo pegar O último celeiro ali ainda Control C Ver se agora dá para colocar Onde eu quero aqui A entrada de material É aqui Boa Perfeito Aê garoto Beleza Ah eu não copiei Mas também esse aqui Eu não ia precisar Esse aqui é o que produz A tubulação de Beleza Então agora nessas duas aqui O que eu vou fazer? Eu vou selecionar duas receitas diferentes Uma é a linha ferro Tira a roda de ferro Né? E o outro Tem que entrar pedra Nesse aqui Tijolo de pedra Eu tenho aqui Acho que eu tenho Eu não tenho desse lado aqui Ih rapaz Eita Vou tentar comprar esse terreno aqui Para ver Hum É Tá meio longe Essa pedra aqui Tá Beleza O foco aqui É produzir Primeiro Selecionar A linha ferro Já foi produzida E aqui eu começo A produzir As minhas esteiras De metal Beleza Então aqui Eu tenho que produzir Engrenagem Também Nessa aqui Além de produzir Isso aqui Eu tenho que produzir Engrenagem Aí beleza Já ficou selecionado Ok Vamos colocar aqui A broca Porque eu ainda não fiz a mina Porque para fazer a mina Eu preciso do trilho Vou apagar aqui Cadê a mina A mina A mina A mina Aqui a mina Também preciso de 20 trilhos Para fazer O problema é que a minha pedra Está longe Para caramba A minha pedra Está muito longe Mas beleza Vamos lá Vou colocar aqui Duas brocas Aqui eu posso pegar Com trabalhadores também Mas as brocas Trabalham melhor Vamos trabalhar aqui Com duas broquinhas Daqui para cá Daqui para cá Da onde eu vou puxar Posso puxar daqui Só que É mais alto Então eu vou tentar puxar Da seguinte maneira Aqui eu sei que é a altura dele Então eu posso construir Um Dois Três Nessa altura aqui Vamos ver que se com três de altura Eu consigo bater Nele aqui Mas aí as esteiras As esteiras não As calhas Elas vão se acomodar Vamos lá Vou puxar aqui É para cá Calha burra É para cá calha Por que você está Espera aí Cancela Estou entendendo Por que ela não está Virando para o lado Que eu estou É para cá Aê Da calha daqui Para cá Tem dez aqui Ótimo Aí que beleza Agora eu já começo a produzir Não Não Para de produzir tubo de vapor Olha o ferro Isso Então Aí agora eu preciso trazer até aqui As minhas linhas De pano Que estão Aqui Inclusive eu já até parei de fabricar Desse lado aqui Eu não sei se eu deixo essas daqui aqui Eu parei a produção E eu produzo lá Né Porque para produzir ela Eu preciso de oficina Madeira Eu posso produzir aqui mesmo Eu tenho gente Né Tenho gente disponível Vou fazer aqui uma oficina Difícils Preciso da serraria Né Preciso pegar madeira Preciso de um floresta Eita Não Espera aí Vale a pena fazer um florestador Eu tenho que fazer um florestador Porque tem que nascer de volta Esse Opa Perdei o botão errado aqui É Florestador Pode ser aqui 37 Esse reflorestador vai jogar Com a serralheria Vou colocar Mais pra cá Vai subindo né Então vou pôr a serralheria aqui Aqui A calha Daqui pra cá Esses caras aqui Vai ter poder do vapor Vai ter poder do vapor E eles vão produzir Placas de madeira Certo? Essa oficina aqui Eu não sei se vale a pena eu dividir Mas eu acho que não Mas de qualquer maneira Tá acabando minha força de trabalho Tenho mais 14 pessoas Eu vou colocar a oficina aqui Eu vou colocar a oficina aqui Certo? Vou aumentar a quantidade de gente Trabalhando aqui Aqui Eu vou puxar As tábuas Com as tábuas Poder do vapor Pra você também Ele vai produzir É... Ih caramba Faltou o pano Ah não Não acredito Eu esqueci do pano A linha A porcaria da esteira de pano E eu esqueci o pano Tô de parabéns Peraí Tinha algodão aqui Maçã Eu lembro de ter visto algodão aqui Aqui é algodão Não Não é Não adianta Forçar a amizade Não Não tem algodão aqui Mano Não acredito Tá Eu não consigo levar isso aqui Pra lá com isso Eu vou gastar todas as esteiras Pra levar a esteira até lá Quer ver? Vamos ver quantas vai dar É... É daqui que tem que sair, né? Então eu consigo puxar Vamos lá Vou puxar dessa altura aqui Puxar dessa altura aqui Só pra ver Pra entrar aqui Deu 142 É, eu até tenho Até tenho Eu consigo passar nessa altura Consigo Eu sei que aqui não tá dando a altura É, esse é o problema, né? O jogo não me mostra a altura Se ele me mostrasse a altura aqui Eu ia saber quanto eu tinha que subir lá É verdade O jogo não mostra Olha aqui tem... Hum... Hum... Tá, beleza Tá, beleza Vamos lá Difícil É... Fazenda Bota uma fazendinha aqui Carregando pra lá Sai por aqui E... Eu consigo deixar isso aqui na mesma altura Acho que não Tá muito baixo lá E a fazenda Ela tem que estar na altura Eu não posso colocar a fazenda mais alta Ela tem que estar na altura do... Do material que vai ser retirado Bom, vai ter que ficar pro próximo episódio Então a gente fazer essa parte Das linhas de... É... De ferro, né? Das esteiras de ferro Pra poder continuar com os... Upgrade, né? Da base Tá vendo? Faltou só As esteiras aqui de ferro Mas não tem problema A gente continua no próximo episódio Valeu Espera aí Deixa eu só ver se eu... Coloquei pra produzir as coisas aqui Beleza Aqui eu tenho que levar madeira Então eu posso... Já começar a produzir isso aqui pra cá Beleza Madeira Aqui eu tenho que trazer poder do vapor E aí fica faltando só a pedra aqui, né? Beleza, então A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou? Valeu e falou nada Qual é o vacilo que eu dei aqui? A calha subiu 1 de altura aqui A madeira não tá entrando aqui, ó Ah, Marcelo, viu? Não tô produzindo nada aqui Deixa eu tirar essa calha aqui Essa aqui Será que eu consigo entrar em linha reta aqui? Aê Pronto Agora sim A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON